Boa tarde, hoje, terça-feira, 21 de janeiro de 2014, o R&A Conteste está começando na tela da Bande. Número de mortes de jovens no estado aumentou 116% em 2014 comparado ao mesmo período do ano passado. Estudo aponta Natal entre as cidades mais violentas do mundo. A Prefeitura de Natal abriu inscrições para processos de simplificação e seleção da contratação de professores. Concursos públicos voltam a interessar o brasileiro. Henrique Eduardo Alves diz que pode disputar o governo. O deputado estadual Agnello Alves, do PDT, é o entrevistado desta terça-feira. Agora, no R&A Conteste. O número de mortes de jovens no estado aumentou 116% em 2014 comparado ao mesmo período do ano passado. A reportagem é de Alice Soares. As vítimas da violência aqui no Rio Grande do Norte têm sido cada vez mais os jovens. Moças e rapazes com menos de 21 anos de idade. Só nestes primeiros 16 dias de 2014 foram registradas em todo o estado 26 mortes de jovens. Enquanto no mesmo período de 2013 foram contabilizadas 12 mortes. 2014 apresentou um crescimento de 116% de assassinatos, quando comparado com 2013. Isso mostra exatamente que existe um corredor da morte para adolescentes e jovens em Natal e na região metropolitana de Natal. Porque essas mortes não acontecem disseminadas em toda a cidade. Elas acontecem concentradamente nos bairros da Zona Norte de Natal, Pajussara, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, pega São Gonçalo do Amarante e vem até Parnamirim. Então, há uma concentração desses assassinatos na região metropolitana de Natal que pega os bairros da Zona Norte, Pajussara, Parnamirim e a tragédia continuada que é Macaíba. A pesquisa realizada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania mostra que nem sempre esses jovens têm envolvimento com o mundo do crime e que na maioria das vezes as causas das mortes não são apuradas. Eu sempre me refiro a esse preconceito que é jogado contra as vítimas como mais um exercício de covardia do estado brasileiro. O perfil desses jovens é entre 13 e 21 anos de idade, moradores da periferia, a grande maioria pardo e negro, baixa escolaridade. Infelizmente, jovens que tiveram muito cedo contato com substâncias entorpecentes e ilícitas e com álcool, além de terem acesso a arma de fogo. Um outro levantamento revela ainda a crescente violência no Rio Grande do Norte. Só nestes primeiros dias de 2014 foram assassinadas 88 pessoas, entre jovens e adultos, em todo o estado. Nós do Conselho Estadual de Direitos Humanos, fazendo a árdua pesquisa, nós já conseguimos identificar no Rio Grande do Norte como um todo, até esta madrugada do dia 20, 88 assassinatos no estado do Rio Grande do Norte, 80 atingindo o público masculino, 8 o público feminino. Dentre estes, 9 o público feminino, foi identificado a morte de 35 adolescentes e jovens até 21 anos de idade e 59 até os 29 anos de idade. Um destaque negativo para o Brasil no exterior, entre as cidades mais violentas do mundo, 16 estão aqui e Natal está entre elas. A reportagem é de Rayane Guedes. Nem só as belas praias têm garantido destaque internacional ao Nordeste brasileiro. As altas taxas de homicídio colocaram 8 das 9 capitais nordestinas na lista das 50 cidades mais violentas do mundo. É, pensa que vem pra cidade tranquila, mas não vem, né? A realidade é que não vem. Pensando que eu ia morar no céu, não vem não, viu minha filha? Eu ia morar dentro do perigo. Nesse fim de semana, a violência fez mais uma vítima. Giorcilã Pereira, de 28 anos, desapareceu em Natal na última quinta-feira. O corpo dele foi encontrado em uma lagoa, dias depois. Ele era uma pessoa boa, tinha os vícios dele, né? Que eu não preciso negar. Mas é isso, eu procuro esse caminho, né? Cadê o morto? Somente nos 20 primeiros dias do ano, quase 90 homicídios foram registrados no Rio Grande do Norte. Em 2013, foram mais de 800 assassinatos só em Natal. Cerca de 57 mortes por 100 mil habitantes. O número garantiu a capital Potiguar a 12ª posição no ranking das cidades mais violentas do mundo. Divulgado anualmente por uma ONG mexicana. Das 16 cidades brasileiras que aparecem na lista, 9 estão no Nordeste e 8 são capitais. Maceió, João Pessoa e Fortaleza estão, inclusive, na lista das 10 mais violentas. A nossa equipe tentou falar com o secretário estadual de segurança, Aldaída Rocha, para falar sobre o caso, mas não conseguimos resposta. Como é que fica a cabeça do cidadão quando se depara com um noticiário destes, sabendo que o governo e outras entidades aqui do Estado devolveram mais de 12 milhões de reais que deveriam ter sido investidos na segurança pública, hein? Não dá para entender. O nosso Estado perde dinheiro do governo federal porque não consegue vencer a burocracia e porque não consegue fazer sua parte. Isto é lamentável. É a falência do serviço público. Enquanto isso, os bandidos estão cada vez mais organizados e mais perigosos. E o cidadão sem ter a quem recorrer. Compradores ilegais de carros também podem ser presos. O golpe é antigo, mas ainda atrai quem tenta levar vantagem na compra de um carro. Criminosos anunciam na internet a venda de veículos financiados por apenas 10% do valor real. Mas como a transação é feita com o uso de laranjas e documentos falsos, o comprador também pode ir para a cadeia. A reportagem é de Leonora Pascual. A internet está cheia de anúncios e os vendedores não escondem a situação ilegal da mercadoria quando usam a sigla NP, que define o golpe do financiamento que nunca será pago. Este veículo, zero quilômetro, por exemplo, não sai por menos de 75 mil reais nas concessionárias. Mas nos sites dos criminosos é possível encontrá-lo por 11% do valor. O repórter Pablo Fernandes, da rádio Band News FM, fingiu negociar uma caminhonete com um vendedor de Brasília. O golpe começa quando o bandido compra o veículo financiado usando documentos falsos de uma pessoa ou de uma empresa. Aí ele não paga nenhuma prestação e coloca o veículo à venda. Tranquilamente, se você não entrar em contato com ninguém, você roda dois anos. Aí vai ter busca e apreensão com dois anos e quatro meses. E se encontrarem carro comigo, tem algum problema, cara, ou não? Não, não, nenhum. O carro vai estar, o documento em nome do banco. Eu não preciso pagar nenhuma parcela. Não sei que você queira, mas não precisa. Porque o carro está legalizado 100%. Quem compra o veículo nessas condições sabe do esquema e pode ser acusado por estelionato, com pena que varia entre um e cinco anos de prisão. Geralmente, quem é usado como laranja também é vítima do golpe. Há seis anos, esse fiscal de ônibus teve que provar que não financiou dois carros. O advogado da financeira veio na minha casa, tive muitas dores de cabeça, porque ele veio perguntar onde que estava o carro, olhar ao redor se estava esse carro lá, sendo que não foi eu que comprei. A polícia de São Paulo calcula que cerca de 30% das prisões envolvendo compra e venda de automóveis estejam ligadas à fraude dos não pagos. Ele não vai preso em flagrante, ele vai responder ao processo de liberdade, depois se ele for condenado, aí sim, é que ele vai para a cadeia. O resumo da ópera é que muito poucos vão para a cadeia por causa disso. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2014. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal. Dilma vem cortar fita e jogo terá 27 mil lugares. O presidente Dilma Rousseff vem amanhã para a inauguração do estádio Arena das Dunas. A parada em Natal, a caminho de Davos, na Suíça, será de uma hora e meia, é o que relata aqui a Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal, TJ paga auxílio alimentação de 11,5 milhões de reais. Dinheiro, para nomear juízes, é usado em pagamento de auxílio alimentação, retroativo e garante, um extra per capita de 52 mil reais, é o que relata aqui o Novo Jornal. E em Monsoró, os destaques dos jornais. O Monsoróense traz na manchete principal, revista prevê que caos dos presídios pode chegar às ruas. Reportagem da época mostra fragilidade do sistema carcerário do Rio Grande do Norte e risco de repetição de problemas enfrentados pelo Maranhão. O jornal, de fato, destaca terreno de 6 milhões de reais, atrapalha obra em favela. O proprietário de exterço terreno na favela Wilson Rosado, em grande parte, dentro da área necessária ao projeto de urbanização do local, cobrou 6 milhões de reais para passar a posse das terras à prefeitura de Monsoró. O valor é 10 vezes superior ao que o Executivo Municipal esperava e tem causado dor de cabeça no projeto de erradicação da favela. É destaque na Gazeta do Oeste, Henrique admite ser candidato ao governo. O presidente do PMDB, deputado federal Henrique Eduardo Alves, admitiu que se houver uma coalizão de forças em torno de seu nome, poderá disputar o governo do Estado. A declaração foi dada na residência de praia da ex-prefeita de Monsoró, Fafá Rosado, deputado estadual Leonardo Logueira, ontem, quando foi oferecido o almoço para o presidente da Câmara dos Deputados. E nesta terça-feira, 21 de janeiro, o portal de notícias No Minuto destaca população carcerária cresce quase 30% em 5 anos, aponta relatório mundial sobre direitos humanos. O número de adultos encarcerados é superior a meio milhão de pessoas, o que supera em 43% a capacidade do sistema prisional. Também é destaque no No Minuto, fiscalização da CEMURB apreende mais 16 paredões de som, de acordo com dados da fiscalização ambiental da CEMURB, desde o início deste mês até agora, já são 35 paredões retirados das ruas pelas equipes de fiscalização. Também é destaque no No Minuto, mais um preso é encontrado morto no complexo de Pedrinhas, no Maranhão. O corpo foi localizado na manhã de hoje, na central de custódia de presos de justiça, mesma unidade onde, na última quinta-feira, policiais militares impediram uma rebelião. Acesse o portal nominuto.com. Veja a seguir. Concursos públicos voltam a interessar brasileiros. Henrique Eduardo Alves admite que pode disputar o governo. Eu volto em instantes. O R.N. acontece. Os concursos públicos voltam a interessar brasileiros. Em 2014, mais de 40 mil vagas em concursos públicos devem ser abertas. Devido à estabilidade do salário, os brasileiros voltaram a se interessar e estudar para tentar conseguir uma das oportunidades. Quando o assunto é concurso público, uma palavra logo vem à cabeça. A estabilidade. As salas lotadas no curso preparatório mostram que a disputa é acirrada. Aos 44 anos, Luciene, que já fez até um mestrado na Nova Zelândia, voltou a estudar. Porque, devido à minha faixa etária, encontrar emprego não é uma coisa tão fácil assim. Você pensa na aposentadoria também. Mais de 40 mil vagas em concursos devem ser abertas este ano. O salário médio de um funcionário público é de quase 2.500 reais. Nas empresas privadas, a média não chega a 1.800. Algumas vagas de nível superior chegam a pagar mais de 20 mil reais mensais. Para este especialista em relações do trabalho, o cargo público voltou a ser interessante. Principalmente por causa da perspectiva de carreira profissional. Eu acho que para o jovem, que pretende iniciar uma carreira com um salário mais alto e também ter segurança de emprego, ter estabilidade de emprego, esse é um convite para ele se esforçar bastante, estudar, porque os concursos são difíceis. Fernanda trabalha como vendedora em uma loja nos fins de semana e agora se prepara para uma prova do Banco do Brasil no dia 9 de fevereiro. São quatro horas de estudo por dia. Eu vou prestar todos os concursos até passar. Vou começar uma outra faculdade para eu conseguir ter mais opções de concurso, para eu conseguir prestar. E a Prefeitura de Natal abriu inscrições para processo simplificado de seleção para a contratação de professores temporários do ensino fundamental, para a rede municipal de ensino. A repórter Rainha Niquedes traz as informações. As vagas oferecidas no concurso são para os cargos de professor de libras, professor e intérprete de libras, além de professor de língua portuguesa, anos iniciais e educação infantil. Os salários variam de R$ 1.300 até R$ 1.600. As inscrições seguem até o dia 27 de janeiro, exclusivamente pela internet no site da Prefeitura, www.natal.rn.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. E o candidato precisa ainda levar os documentos até a Comissão Permanente de Concursos Públicos na Secretaria Municipal de Educação. O edital completo você confere na edição do dia 16 do Diário Oficial do Município. Raiane Guedes para o RN. Acontece. Eleições de 2014. O deputado federal Henrique Eduardo Alves admitiu ontem que se houver uma colisão de forças em torno do seu nome, poderá disputar o governo do Estado. O presidente da Câmara dos Deputados deu a declaração em Tibau, perto de Monsoró, onde participou de um almoço oferecido a ele pela ex-prefeita de Monsoró, Fafá Rosado, pelo deputado estadual Leonardo Nogueira. Mesmo admitindo a possibilidade de concorrer ao governo, Henrique Eduardo Alves fez questão de dizer aos jornalistas que a sua pretensão é tentar se manter no plano nacional, manifestando o desejo de concorrer à reeleição à Câmara Federal. Henrique Eduardo Alves disse que os prefeitos e lideranças do PMDB serão chamados para definir o apoio à candidatura ao Senado. O PMDB conversa com o PSB de Vilma de Faria e com o PT de Fátima Bezerra. Ele acha que esta escolha não vai demorar. Quanto às declarações da deputada Fátima Bezerra de que se o PT se sentir isolado pelo PMDB pretende buscar outros parceiros políticos, o deputado Henrique Eduardo Alves disse respeitar a posição manifestada pela parlamentar. E chegou a dizer ao jornalista que na hora que o PMDB tiver outras opções é natural que o PT também busque outros parceiros, comentou o presidente da Câmara dos Deputados. A caminho de Davos, na Suíça, a presidente Dilma Rousseff fará escala em Natal para participar da inauguração da Arena das Dunas. A visita será rápida. A repórter Gerlani Lima tem mais detalhes. A presidente Dilma Rousseff desembarca amanhã em Natal para participar da solenidade de inauguração da Arena das Dunas. A participação da presidenta será rápida. Não há previsão de pronunciamentos longos e nem de entrevistas coletivas. De acordo com o cerimonial da presidência da República, ela deve chegar à Arena por volta das 17 horas. E às 18h30, o voo presidencial parte para Davos, na Suíça, onde ela participa do Fórum Econômico Mundial. A presidente desembarca na base aérea de Natal e segue de carro para a Arena das Dunas, onde faz um reconhecimento interno e em seguida vai para o campo de futebol, onde juntamente com a governadora do Rio Grande do Norte, e Rosalba Ciarlini vão desatar a fita inaugural do estádio da Copa do Mundo. Gerlani Lima para o RN Acontece. Agora vamos falar de crescimento profissional, certo? Todo mundo sabe que o sucesso não escolhe idade. E por isso mesmo a UNP criou a graduação executiva. Se você tem 27 anos ou mais e está querendo subir dentro da empresa ou conquistar um emprego melhor, essa é a sua melhor chance, hein? Pode acreditar, são duas aulas por semana, mais atividades online. Você pode cursar em Natal ou Mossoró, administração, marketing, gestão comercial e recursos humanos. Em Natal, ciências contábeis, serviço social, gestão pública e o novo curso de pedagogia. Outra coisa, você também não precisa comprometer o orçamento, hein? As mensalidades são super em conta e o material didático é online e gratuito. Esta é a sua chance de ter uma história única. Não deixe essa oportunidade para depois. Acesse gex.unp.br. UNP única como você. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o deputado estadual Agnello Alves, do PDT. Os políticos aproveitam este período de veraneio, de férias, para conversar sobre as eleições. Eu volto em instantes, com a R&N Acontece. Até o Carnaval, os políticos vão aproveitar o período do veraneio para conversar sobre a eleição deste ano. O deputado estadual Agnello Alves, do PDT, é ator neste teatro da política. Até agora, o quadro da sucessão está indefinido. Ninguém ainda despontou como nome forte para o governo. Agnello Alves é o meu convidado na terça-feira. Boa tarde, Agnello. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Você aposta em algum dos cavalos que estão se colocando aí para a corrida estadual? Nem cavalo, nem cavalheiros. Não tenho aposta a fazer. Nem que serão candidatos. De ser do candidato quem ganhará. Como é que você explica, Agnello, essa indefinição? Geralmente, um ano antes das eleições, a gente já tem um quadro mais ou menos esboçado. Não totalmente definido, mas pelo menos esboçado. Como é que a gente entra neste ano aqui no Rio Grande do Norte sem ter uma ideia das candidaturas ao governo? Antigamente, nós passávamos várias fases. A penúltima era de governo e oposição. Hoje ninguém sabe o que é governo, porque não existe. E nem quem é oposição que não quer exercer. Então é uma coisa muito curiosa. Quem vai ser o candidato do governo? É. Quem é governo? Se não tem governo. Quem vai ser candidato da oposição? Quem é oposição, se não exerce a oposição? Então essa dificuldade, para mim, é a principal. O senhor acredita que o eleitor, ele tem essa percepção deste quadro confuso? Ele não tem a percepção da causa. Mas está vendo claramente que as coisas não estão acontecendo. Ou então estão acontecendo ou não acontecendo. No final do ano, numa entrevista que me concedeu no rádio, o prefeito Carlos Eduardo, que é seu filho e é do PDT, disse de maneira clara que não será candidato ao governo este ano. Ele está escondendo o jogo ou é isso mesmo? Não, eu acho que ele não está escondendo o jogo de forma alguma. Primeiro, não é do feitio dele. Segundo, nunca foi a bandeira dele política. Ele não é porque ele tem compromissos claros com o Natal. Começou a cumprir. Mas tem uma vasta, uma gama imensa aí pela frente. E não é fácil. Porque como ela encontrou a prefeitura, vai ser mais ou menos como quem eleito governador vai encontrar o governo do estado. Então ele está correto ao afirmar... Absolutamente correto. E não quer candidatura ao governo neste ano. De maneira nenhuma. E também porque ele, eu, o PDT, de uma maneira geral, acha que desta vez deve caber ao PMDB voltar ao governo do estado. E isso quer dizer que o PDT já tem uma decisão interna de caminhar com o PMDB nas eleições deste ano, seja quem for o candidato? Não é uma decisão, porque não houve uma reunião nesse sentido. Mas é um sentimento. É um sentimento que nos domina a todos no PDT. Porque, na verdade, as legendas apenas hoje cobrem o interesse de cada um. Não existe mais... Você conhece alguém que diga, eu sou o PMDBista? Não conhece ela. Eu sou o deista, é deista? Democrata? Deimo, né? Eu sou... Não tem. Não existe mais. Os partidos se perderam. Os partidos se liquidaram. Auto-liquidaram. O que vai sobreviver daí, ninguém sabe. Mas a tendência é essa. Hoje cada um tem um partido. Você vê na Assembleia Legislativa. É raro o deputado que não é dono de uma legenda. Na Câmara Federal, a mesma coisa. No Senado, o índice. E assim por diante. Pelo que você está falando, muitos, quase todos os partidos, estão esperando o candidato do PMDB. Garibaldi não quer? Não. Não vai ser candidato? Não vai ser repetido de público e pessoalmente. Não quer. E não será. Seria bem recebido se ele fosse o candidato? Pelas pesquisas, seria. Não, eu falo pelo PDT. Seria bem recebido? Ah, sim, seria, sem dúvida alguma. O senhor chegou a conversar com ele? Conversar muito certo. Aconselhar nesse sentido? O senhor... Conversar muito certo, mas sempre informalmente. De tio para sobrinho. E... Da família. Mas não tem nada de formalidade. Ele afirmou que não é candidato. Não é candidato. Já foi governador por dois mandatos. Então, não deseja mais ser. O Walter Alves chegou a ser cogitado, filho de Garibaldi, mas é muito novo. É. Qual é a avaliação que o senhor faz do nome do filho de Garibaldi? Seria uma boa, uma belíssima ocasião para ele. Mas não quer. E eu acho justo, porque não falta a ele a experiência administrativa. Eu acho que ele precisa participar mais ativamente de um governo, de um mandato, de dois mandatos para ser candidato ao governo do Estado. Que ele vai chegar ao governo do Estado, anote, vai chegar. Talvez não agora. Ontem, em Mossoró, Henrique chegou a declarar aos jornalistas que, dentro de uma coalizão forte, né, como eu li a nota no bloco anterior, ele poderá disputar o governo. Mas quero a Câmara Federal. O que quer Henrique, na verdade, na sua avaliação, Agnello? Você como tio dele e como aliado hoje político. Olha, eu acho que Henrique está numa posição absolutamente certa. Ele não quer se vir de empecilho ao entendimento possível. Possível ou não? Quem sabe se é possível? Ninguém. Agora, é evidente que ele não pode permanecer na posição que vinha antes, de dizer que não será candidato. Porque, dentro do PMDB, hoje é o nome preferido de todos. Você vê que se fala bastante no outro nome respeitável, o do ex-senador Fernando Bezerra. Garibaldi fala, Henrique fala, mas não houve nenhum prefeito que viesse dizer, ah, vamos apoiar um vereador que viesse, dissesse, vamos apoiar um outro partido que viesse, vamos apoiar nem os corregionais do PMDB e nem os aliados dos demais partidos. Você acredita que... Apesar de ser um nome, me permita, muito bom. O ex-senador Fernando Bezerra é um nome respeitável e que nós sabemos dos serviços prestados ao Estado. Mas nós não devemos buscar no passado o futuro do Rio Grande do Sul. Devemos buscar no presente o futuro do Rio Grande do Sul. Numa entrevista a mim, recentemente, Garibaldi chegou a dizer, de forma clara, que Fernando Bezerra é o candidato dele dentro do PMDB e seria também o de Henrique. Mas, pelo que você está falando, o partido, internamente, ainda não comprou esta candidatura do Fernando Bezerra. É, porque, por exemplo, Garibaldi disse isso, está certo. Henrique repetiu, está certo. Quem mais? Algum prefeito do PMDB? Algum vereador do PMDB? Algum deputado estadual do PMDB? Ninguém. Então, eu só fico pensando, ué, está faltando alguma coisa. Agora, basta Henrique ou Garibaldi dizer, sou candidato e você vai ver que o PMDB vai se unir em torno dele e em vários outros partidos, aliás. Então, isso que Henrique falou ontem na Casa de Fafá Rosado e Leonardo Guira em Mossoró não foi só da boca para fora, não. Ele deixou, ele deixou... Mas ele está vendo, ele é... Não há essa possibilidade. Um político experimentado, ele está com 40 anos de vida pública. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos não é moro, não. Então, apesar de uma afeição jovial ainda, né? Então, eu acho que ele está começando a abrir um leque que é indispensável para se chegar a um nome. Esta coalizão, como seria? Esta coalizão sonhada por Henrique Eduardo, na sua avaliação? É, eu tenho impressão, impressão. Talvez aí haja também o desejo, é possível. Mas eu tenho a impressão que o candidato hoje do PMDB chama-se Henrique Eduardo Alves. Por que o senhor diz isso? Porque o nome mais forte, o presidente da Câmara, é o segundo homem, nome, na substituição da presidente da República. Não é da sucessão, é da substituição interina. Já ocupou duas vezes a presidência da República, interinamente. E é o homem que está como presidente da Câmara, prestando um serviço enorme ao Rio Grande do Norte. Ninguém pode avaliar o quanto Henrique tem feito pelo Rio Grande do Norte, depois que assumiu a presidência da República. E o que é que ele tem dito ao senhor nas conversas recentes, essas conversas agora, desse período de verandeiro? Se é que o senhor se encontrou com ele? Não, ele está na zona norte, no litoral norte. Eu estou no litoral do centro, onde sempre estive. E tem também quem esteja no litoral sul. Então... Mas na última conversa que o senhor teve com ele, a respeito até dessa candidatura ao governo... Não, eu não falava sobre esse assunto, não. Eu é que disse a ele, mas suma logo isso. Ele riu muito, só. Ficou só na brincadeira. Ele riu com o que disse. Que bom. Que bom. Que o senhor concorda com isso. Então, e o Senado? Como é que fica aí? Aí é que está outro nó. Outro nó. Esse nó vai ser dificílimo. Vem aí o presidente do PT Nacional. Sexta-feira. Sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Vem dizer o quê? O candidato do Senado é a deputada Fátima, do PT. Isso que já estava acertado. Mas aí eu vou perguntar, em qual coligação, cara, parede. Na coligação utopicamente da oposição, ou na coligação utopicamente governista. É uma dificuldade enorme. Mas evidentemente que com a autoridade de presidente nacional do PT, ele tem todas as condições de encontrar uma solução. Agora, tem na outra ponta, a ex-governadora e atual vice-prefeita Vilma Maria de Faria. E aí? E aí? Henrique Candato, Fernando Candato, quem vai ser o candidato a senador dessa coligação? Vilma ou Fátima? Vilma é vice de Carlos Eduardo, do PDT em Natal. O PDT tem alguma preferência, Aguinello, entre essas duas candidaturas ao Senado, Vilma ou Fátima Bezerra? Se tem, não manifestou e faz muito bem não manifestar para não atrapalhar. Porque não é fator decisivo para eleger uma ou outra. E a quem apoiar vai ter que fazer um trabalho muito bom para ajudar a eleição. É, mas venhamos e convenhamos. O PDT governa Natal e Parnabini para ficarmos aqui na região metropolitana de Natal. É um peso importante? O apoio do PDT é importante aí nessa definição? Sem dúvida nenhuma. Mas as duas também têm uma participação muito forte junto ao eleitorado de Natal e de Parnabini. De maneira que as duas participam com muita propriedade junto a esses dois grandes núcleos eleitorais e políticos, que são Natal e Parnabini, governados pelo PDT. Qual é a opinião pessoal do deputado chadual Agnello Alves? Eu não dou opinião em nada. Eu fico esperando. Eu estou numa posição muito curiosa. Porque eu estou aqui sendo entrevistado e me sinto acanhado com isso. Porque eu sou sobretudo jornalista. Eu gostaria que você estivesse aqui no meu lugar e eu aí no seu para entrevistar. Aliás, já tivemos mais ou menos uma situação semelhante. Mas é mais como eu ficar aqui porque o político é você. Exatamente. Me diga uma coisa. Mas você opina. Sempre no rádio, dá a sua opinião. É. O que é que você tem dito? Mas não em todos nós. A seus ouvintes. Eu dou opinião e estou de soluções. Sem se comprometer. É. Por exemplo, o que votaram a presidente Dilma para vir inaugurar uma obra inacabada ainda. Não é que ela vai ficar inacabada, não. Mas acabou. Não acabou não. Daqui da sua calçada mesmo você contempla que não acabou. Sim, mas o governo de 100% já está pronta a obra, né? Não, mas não está. Está o gramado. Está todo o sistema. Mas falta o retoque. Tanto é que não vai ter jogo domingo lá. É, mas a agenda da presidente tem que casar. Tanto é que a inauguração não vai ser um jogo de futebol. Então, é porque não está em condições ainda. PDT, o senhor é candidato à reeleição no ano que vem? Já está definido isso? Aliás, no ano que vem? Não, este ano, né? Já chegamos. Não sei. Eu tenho pensado muito. Eu estou com 81 anos de idade. Então, eu estou saindo de um câncer, né? Essas coisas me deixam assim... Está tudo seu controle? Me deixam assim pensativo. Mas, evidentemente, é que eu me sinto muito bem de saúde, graças a Deus. Me sinto com todas as condições físicas e mentais para continuar. Um negócio que eu entrei sem ter pleiteado. E estou gostando. Então, não há uma definição sobre sua candidatura à reeleição? Não. Mas eu acho que, tão logo, se decide a cabeça, o corpo será decidido. O projeto PDT nas eleições deste ano é tão inaproporcional, né? Pelo que o senhor falou aqui, não tem perspectiva de candidatura. Não, poderá ter uma participação. Por que não? Por que o PDT não dá um vice-governador? Por que o PDT não dará um suplente de senador? Então, essa é a participação do PDT. Poderá ser, mas não vai atrapalhar. Mas poderá ser. Quem seria esse vice-governador? Não tem nada definido. Não tem. Se você começar, chegar e botar o ouvido no chão para ver onde é que está a maior tropa, como os índios faziam antes, não vai encontrar ressonar. Esse nome é o vice-governador, rapidinho. Ah, tem vários. O PDT tem bons candidatos. Mas se tem aí o nome? O prefeito Maurício Mar, por exemplo, pode ser um deles. É isso aí. Obrigado, Agnello Alves, deputado estadual pelo PDT. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, uma participação minha no programa como o seu é sempre dentre dois jornalistas. Sendo que ele perguntou mais do que eu perguntei a ele. Quem sou... você já decidiu quem vai ser candidato? Não, vamos deixar para outro programa. Tá bom. O R&N Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para a Kalina Freire, minha colega do Salesiano. Um abraço para o dentista oficial da Polícia Militar, Ricardo Souza. e para a Letícia Duarte, ela é lenta. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado. Até amanhã.